Dá um tapa, cruzamento, Rogério, socou, mal, socou pra dentro, do gol do Náutico! A torcida do Náutico comemora o que deve ser um gol contra do Rogério. O escanteio cobrado pelo Souza, veja o Rogério, foi socar pra frente, a bola pegou o efeito contra, não me pareceu ter batido em ninguém. E vai pro fundo do gol, o Náutico faz 3 a 0.